Pode entrar, deixei a porta aberta Nem vem falar, vamos ao que interessa Eu tô na sua, já faz tempo e tô sem tempo Então vem, meu bem Se enrolar, que hoje eu tô com pressa Só vem lutar, não precisa conversar Porra, se entrega, vem se não é que me ganha Então vem, meu bem Que onde cê fora eu vou, 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 vou Onde cê fora eu vou, 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 vou Te acompanho na rua com sua velha luz da lua Me perco em sua textura Só relaxar, não precisa modéstia Cê sabe que se tem a chave mestra Dos meus desejos e segredos Dos meus beijos, então vem, meu bem É simular, o jeito que me toca O seu olhar, me diz que você gosta Da minha cama, eu sei que ama, sei que calma Então vem, meu bem Que onde cê fora eu vou, 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 vou Onde cê fora eu vou, 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 vou Te acompanho na rua com sua velha luz da lua Me perco em sua textura Quando cê tá perto, vou pro outro universo Sigo o caminho incerto Dois mares inteiros, nosso multiverso Me sinto submerso a ti Que onde cê fora eu vou, 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 vou Onde cê fora eu vou, 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 vou Te acompanho na rua com sua velha luz da lua Me perco em sua textura Onde cê fora eu vou, 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 vou Onde cê fora eu vou, 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 vou Te acompanho na rua com sua velha luz da lua Me perco em sua textura E aí E aí